É isso aí, estilo de rua, Elisa MC, gratidão a Deus pela vida, e aí mano F, Fabinho, Londrina é nóis, KK Elisa MC, natividade do som, sou filha do Deus Pai e vou louvando no dom, nosso dom, o hip hop é que nos alimenta Se tem um sonho, corre atrás e tenha paciência, resiliência A vida é uma escola parceiro, marchando camaro que o caminho é movimento Nosso talento é pra multiplicar, no fim do arco-íris, o pote de ouro estará Superação fortalece a nossa vitória, os verdadeiros no coração e na memória Nossa história, o legado é do bem, Elisa MC, gratidão, amém Tô te mandando essa mensagem aqui nesse som, pra gente só viver a vida e esquecer o mal Nossa mensagem positiva, isso é um dom, um amor físico supera a rede social Dar um abraço, uma coroa e um carinho bom, beijar meus filhos e levar eles pra passear Uma homenagem com seu nome no papel crepom, uma canção que te ilumina e te faça sonhar Tô te mandando essa mensagem aqui nesse som, pra gente só viver a vida e esquecer o mal Passar mensagem positiva, isso é um dom, um amor físico supera a rede social As vezes meu irmão e tudo que parece é, sempre feliz naquela selfie no seu instagram Os bastidores solidão e a falta de fé, tudo é fones da realidade, é talibã Quando nos sentimos fracos e fracos nós tropeçamos e caímos com vários caminhos e sem direção Sem saber pra que lado seguimos, sofritamos e para o lado mais vasto escuro que se contra a multidão Se iludindo com coisas de mundo, ela sabendo que isso é toda ilusão Mas quem viu, finge noveia acumulou pecado no seu coração Acumula o ódio, uma cora rebota no meio de todos, tá na solidão Propeça, levanta, não olha pro lado, não tá nem aí O seu caminho apesar da loucura, é triste a tortura de sobreviverem ao mundo de espíritos É a profecia que tá se cumprindo, não queira fugir da realidade Acorda enquanto há tempo, não seja perdido na sociedade O diabo que mata, que rouba e destrói a vida inteira da humanidade Jesus te dá a vida abundante, através da bíblia te diz a verdade Para, esfria a cabeça, sem te ajudar enquanto a luz Mensagem cantada, agora expressada no máximo a palavra do nosso Jesus Isso não tem um grande problema, mas um grande Deus que pode confiar Confia, acredite, persiste, segura na mão de Deus e vá Tô te mandando essa mensagem aqui nesse som Pra gente só viver a vida e esquecer o mal Faça mensagem positiva, isso é um dom Um amor físico supera a rede social Dar um abraço, uma coroa e um carinho bom Beijar meus filhos e levar eles pra passear Uma homenagem com seu nome no papel crepom Uma canção que te ilumine e te faça sonhar Tô te mandando essa mensagem aqui nesse som Pra gente só viver a vida e esquecer o mal Faça mensagem positiva, isso é um dom O amor físico supera a rede social Às vezes meu irmão em tudo que parece é Sempre feliz naquela selfie no seu Instagram Os bastidores solidão e a falta de fé Toda folia realidade é taliban 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 Legenda Adriana Zanotto